Está vendo esses apartamentos novinhos em folha? Pois é, eles acabaram de ser entregues para os moradores de Valparaíso de Goiás e prometem ser a realização do sonho da casa própria. Eu priorizo a habitação. Eu acho que nós temos que ter cada vez mais uma política focada em habitação. Quando você oferta uma casa a uma pessoa que ele tem ali o seu lugar seguro para poder criar a sua família, ele cria raízes no lugar, ele desenvolve a sua atividade naquela região. Os apartamentos contam com dois quartos, sala, banheiro e cozinha. Os condomínios possuem vaga de garagem, guarita e até parquinho para as crianças. Durante a construção de cada um deles, mais de 700 empregos foram gerados, coisa importante em tempos de pandemia. Com isso você aquece a economia local, você realiza o sonho das pessoas e o adquirente pega uma parcela bem abaixo do valor do mercado em função dessa ajuda que é dado, esse complemento que é dado pelo Estado de Goiás. Para que tudo isso saísse do papel, foram investidos cerca de 39 milhões de reais para a construção desses residenciais. O dinheiro é fruto de uma parceria entre a Caixa Econômica Federal e o governo do Estado de Goiás. As famílias beneficiadas poderão financiar as moradias em até 360 meses, com uma parcela média de 480 reais por mês. Com a ação de hoje, chega a 1.367, o número de residências entregues no entorno do DF pela atual gestão do governo de Goiás. Essa região, realmente, com os atuais prefeitos eleitos e reeleitos, isso aqui vai dar uma dinâmica diferente em termos de resultado para a população. A população vai sentir a mudança que ela já sentiu hoje na segurança, na educação, na saúde, na parte de habitação. Imagine agora com todos os prefeitos ombriando o mesmo objetivo. A Bibiane, que até agora morava com a mãe, não vê a hora de se mudar para cá com o marido para começar a escrever um novo capítulo da própria história. Você pode arrumar do jeito que você quer, entrar e sair na hora que você quer. Cara, acho que não tem sensação melhor. Para mim, para o esposo, vai ser a melhor coisa.